A construção naval é uma das mais antigas atividades industriais registadas nos Açores. Motivada pelo acesso impraticável às populações por via terrestre, pela necessidade de exportação das madeiras das igas e dos primeiros produtos agrícolas, pela pesca e, mais tarde, pela avaliação. Surgem em todas as ilhas e em todas as épocas grandes construtores navais. A ilha do Pico assume-se, na transição do século XIX para o século XX, como o grande centro da carpintaria naval dos Açores, com dimensão nacional. É referência incontornável e última ainda à vida dessa época de ouro da construção naval em Madeira dos Açores. Nasceu em São Roque do Pico, no lugar de São Miguel Arcanjo, a 21 de março de 1904, tendo falecido em 9 de junho de 1989. Casou com Maria Alzira Silveira Silveira e desse casamento nasceram Fixou-se na freguesia de Santo António e, foi no lugar da Furna, que construiu o seu primeiro estaleiro naval. Estaleiro esse que foi o ganha-pão de muitas famílias, fazendo também a história dos Açores, numa época em que não havia engenheiros na construção naval. Os apoios logísticos eram rudimentares, chegando a utilizar o carro de bois como força motriz da hora da arriagem, tendo que desmanchar mudos para o barco percorrer a distância que o separava do mar. Contudo, foi na década de 50 que as suas construções e reconstruções de embarcações ganharam destaque, pelas suas diferentes e elegantes linhas. Este autodidata começou por construir pequenos barcos de pesca artesanal, seguindo-se a construção das lanchas da baleia e dos jatuneiros, tendo construído também um bote baleano. A sua notória e invulgar perspicácia em resolver problemas de certa gravidade fez com que aos seus estaleiros chegassem embarcações para restauro e profundas modificações. Embarcações construídas ou transformadas que da Furna saíram para o mar. Lanchas da Baleia 1935, Maria de Fátima Em 1936, Maria Manoela Novamente em 1936, Horizonte 1938, Marota Em 1941, Caxalote 1948, Ladina E 1954, José Alexandre A Tuneiros em 1956, Transformação Terra Brava Em 1957, Transformação da Espedeta Americana Elba Na década de 50, São Judas Tadeu e Ana Margarida Cantagal, Terra do Pico Ilha Lilás e Cais do Pico Embarcações de pesca local Em 1927, Ramboia Em 1934, Caridosa Em 1934, Caridosa E Santo António Lanchas de passageiros Em 1948, Transformação da Caleta Em 1949, Transformação da Espedula Maca Ex Maria Utília Em 1950, Reconstrução da Vitória Em 1956, Transformação da Velas Ex-Vitória Em 1959, Reconstrução da Espedula Maca Outros Em 1930, Carroçamento da Camioneta Federal 4 Em 1946, Barco de Carga Voador Conhecido por ser dinâmico, inteligente e arrojado Em novos projetos, contribuiu assinalavelmente para o património marítimo naval Não só do Conselho, mas de toda a ilha E do próprio arquipélago Vamos agora entregar o Prémio de Mérito e Excelência Este prémio traduz o reconhecimento mais elevado do município Do trabalho de dedicação prestado Pelo homenageado à comunidade deste Conselho e da ilha Pedi a colaboração da Sra. Presidente da Assembleia Municipal Maria João Miranda E do Sr. Presidente Márcio Oliveira Este prémio de Mérito e Excelência É atribuído A Manuel José da Silveira Conhecido como Mestre Janeiro E recebe o prémio do seu filho Alcino Manuel Oliveira da Silveira Aplausos 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 Aplausos